Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E brinca com tudo, mas ama a minha piroca Briga por tudo, mas assentada é a minha coisa Uma assentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora E brinca com tudo, mas ama a minha piroca Briga por tudo, mas assentada é a minha coisa Uma assentada daquela nervosa E brinca com tudo, mas ama a minha piroca Uma assentada daquela nervosa Uma assentada daquela nervosa Passa, passa, ligueu na buceta dela Estrega a piroca, o brilhinho dela Passa, ligueu na buceta dela Estrega a piroca, o brilhinho dela É de pufus, chama o teu vulgo malvado É de pufus É de pufus Tenta, malphenta, 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 malphenta Trafana, 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 ponta da pique e não para Trava na prava, na prava, na prava, na prava, na ponta da pica e não para O TH do primeiro, chama o teu fúcoo malvado É bédico fez Eu, módico fez Tenta, malventa, malventa, malventa. Para isso, senhora tenta e решar Se chama o teu fú pitcho Malvado O TH do primeiro E aí, TH do primeiro Tu corre eu conhece Tá ligado, News? Felíquia da quebrada primeiro demais E aí, sait? Por favor, por favor, jogada Alavantei Montelês de um navio Vai, pegas